Oi gente, tudo bem? Ai, eu espero que sim! Eu sou a Mari Santiago, pra quem não me conhece, e no vídeo de hoje eu venho com essa alegria, porque eu estou muito feliz com esse vídeo, como você já virou no título, eu venho mostrar as comprinhas que eu fiz pro canal. Então assim, antes que eu continue e que eu peça pra rodar a vinheta, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal. Se inscreva aí, tá? Pra você não perder nada, vai ter muito vídeo bacana daqui pra frente. Também não esquece de ativar o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser logo notificado e você vai vir logo me assistir. E também não esquece de deixar o seu comentário, se você gostou ou não do vídeo, ou com alguma ideia de vídeo, que eu sempre peço aqui pra você deixar o seu comentário. E também não esquece de compartilhar. Agora sim, roda a vinheta! Antes de começar mostrando as coisas, eu quero aqui agradecer do fundo do meu coração a você que tá me assistindo, a você que deixa o seu like, o seu joinha, você que deixa o seu comentário, você que já é inscrito no canal, você que vai se inscrever no canal a partir desse vídeo. Gente, eu sou uma pessoa muito grata por tudo na minha vida. Eu cada vez tô... Não é treinando o que se fala, mas cada vez mais eu tô pegando esse hábito de agradecer por tudo. Não é só por momentos bons, não. Por momentos ruins. E olha que eu vim passando bastante. Inclusive, estou desempregada, tá? Então assim, estou desempregada, me separei, várias coisas que inclusive eu conto aqui em outros vídeos, vou colocar aqui no cards. Mas enfim, esse vídeo eu não quero falar de coisa ruim. Eu quero falar de coisa boa, de muita boa, de coisa muito boa, porque eu tô realmente muito feliz. Fiz toda essa preparação, uma make, porque esse momento exige isso. Agora vamos continuar com o vídeo, vamos parar de falar só porque quem gosta de falar sou eu. Vou pegar aqui esse... Como é que fala isso daqui, gente? Me perdi. Eu não consigo lembrar o nome desse negócio aqui. É tipo um tripé que adapta, né? Que você consegue colocar nos lugares, né? Você coloca aqui o telefone. Isso daqui foi R$30,00. Eu comprei lá na Santa Efigênia. Nome da loja, não me lembro. Foi porque foi bem de relance lá, como tem muita loja, enfim. Mas foi R$30,00. Eu já tive um desse que foi R$10,00, mas ele era menorzinho. Então esse aqui foi R$30,00. Acho que é por causa do tamanho, mas era bem parecido com esse. Mas enfim... Mais uma coisinha que é pra eu usar no meu notebook, porque eu não sei mexer naquele negocinho do notebook. Então, pra eu começar a fazer edições, coisas pelo notebook que eu tenho, mas eu não uso. Eu faço tudo pelo telefone, porque eu tenho dificuldade justamente com o negocinho. Eu comprei um mouse. Um mouse simples. R$20,00. Foi lá também na Santa Efigênia. Não lembro a loja também. Foi uma lojinha que eu passei. Afinal, toda loja lá vende essas coisas, gente. Então, isso aqui foi bem simplesinho. Não olhei marca nem nada, viu, gente? Eu nem sei se... Mas é... Vem aqui na caixinha. Tô mostrando tudo. Tô meio afobada. Eu tô meio afobada hoje. Comprei esse trequinho aqui. Oh! Que inovação! Que inovação! Que inovação! Isso daqui é de colocar assim, de colocar... Atrás do telefone. Eu não sei o nome desse negócio, não. Mas, enfim. Ele não colou, ó. A colinha peba. Aí eu tenho que arrumar pra ver se cola. Porque foi R$10,00 isso daqui. Isso aqui vai ter que colar de qualquer jeito atrás do meu telefone. Agora, uma outra coisinha que foi na R$25,00. Porque, sim, eu passei na R$25,00. Foi o espelho. Porque eu não tenho nenhum espelho aqui em casa. Acredite você. Não sei como estou sobrevendo. Não sei. Ele está desmontado, gente. Olha que bacana. Mas eu vou mostrar ele pra vocês montado. Ele é assim, ó. Ele é assim. De acrílico. Foi R$15,00. Tem que montar esse treco. Mas, enfim. Aqui tá o espelho. Tá vendo? Ele é de dois lados. Eu não vou tirar ele do saco agora. Porque vem o mais importante de tudo. Mas, enfim. Eu comprei. Foi R$15,00. Eu acho que eu já falei. Eu tenho que montar direitinho. Isso, gente. É pra eu fazer vídeo de maquiagem. Enfim, pra me ver. Porque aqui em casa. É sério. Sério, sério mesmo. Eu não tenho nenhum espelho. Eu tenho um espelhinho assim, ó. De um pó da Vult que eu tinha. É com ele que eu me maquio. É com ele que eu vejo o cabelo. É com ele que eu vejo minha roupa. E com o reflexo do meu guarda-roupa. Porque ele é preto. Então, ele não tem espelho na porta do guarda-roupa. Ele só dá pra ver o reflexo. É lá que eu vejo. E aí, quando eu pego o elevador. Aí eu vejo. Meu Deus. Tá borrado aqui. Não, não, não. Basicamente é isso. Eu não tinha espelho. Então, eu não tirei do saquinho. Vocês vão entender o porquê. Agora vem o momento mais feliz da minha vida. Real. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Ai, gente. Então, vem a surpresa maior. Acho que vocês estão percebendo que minha pele tá bem reluzente. Vocês vão entender o porquê. Ai, Jesus. Tcharam! Deixa eu mostrar direitinho, gente. Eu comprei um tripé de 1,80m. Que, tipo, fica maior do que eu. Porque eu tenho 1,70m. Então, ele dá pra ficar bem alto. Pra eu gravar. Eu não tinha, tá? Eu não tinha tripé. Quando vocês viam eu fazendo vídeos. Meus vídeos anteriores. Tudo ali era na base da gambiarra. Eu colocava aquela mesinha ali. Ai, eu tirava a bíblia que tem em cima, né? Colocava uma mala em cima. Colocava os DVDs. Logo quando eu me mudei pra cá, eu tinha várias caixas de mudança. Que era de roupa. Que tava tudo encaixotado. Então, eu colocava uma caixa em cima da outra. Ai, colocava os DVDs. Colocava um apoio atrás do telefone. Enfim, se eu tiver alguma foto de alguma gambiarra que eu fiz pra apoiar o telefone pra filmar. Eu vou tá colocando a foto aqui pra vocês verem, gente. Então, é isso. Pra mim, é uma conquista muito grande. Como eu falei, é um tripé de 1,80m. Ele tem suporte pra câmera. E pra celular. Porque eu não tenho câmera ainda. Ainda, ainda mais eu gravo de celular. Então, aqui tá o suporte. Que é o nível, né? Que você consegue ver se tá nivelado direitinho. Então, assim, ele não tá todo aumentado. Mas ele fica bem altão. Então, é isso. E agora, a minha softbox. Ah, o tripé, gente, foi 180. Que eu pedi super descontinho. E o moço fez pra mim. Se eu não me enganar, 200 reais. Agora, o que acontece? Continuando. Porque eu tava gravando. E achei que tava tampando o áudio. Então, assim. Como eu mostrei pra vocês. Ai, gente. Eu comprei a softbox. Ai, não acredito. Eu tô toda besta. Ai, gente. Enfim. Eu comprei na Santa Efigênia. Inclusive, eu gravei o vlog. Que eu vou deixar aqui no caso. No dia que eu fui lá comprar. Consegui um super desconto. Porque eu comprei a vista. Vou tá colocando aqui na descrição do vídeo. O nome do lugar. Com o telefone. E tudinho pra vocês. Mas é isso. Ai, meu Deus. Eu tô muito besta. Ai, gente. Eu sou muita bestalhada. A bestalhada sou eu. E aqui, meu tripé. Tô muito bem. Me abraçando, tripé. Ai, é isso, gente. Dá pra perceber que eu tô muito besta. Eu agradeço todo mundo que vem me acompanhando. E que se alegra com cada conquista minha. De verdade, eu tô assim. Gratidão é a palavra que me define hoje. Eu sou muito grata por cada inscrito. Por cada pessoa que assiste. Que comenta. Que deixa seu like. Que tira o seu tempinho pra me assistir. Muito obrigada, viu? Então é isso. Como eu sempre digo. Se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o like. Deixa aquele like legal, tá? Não esquece de se inscrever no canal. Se inscreva. Porque eu tenho certeza. Que eu vou fazer vídeo que você vai gostar. Que vai te ajudar. E também não esqueça de deixar seu comentário. E de compartilhar. Então é isso, gente. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.